Isso aqui foi retirado lá da prova do CHO. Essa prova do CHO teve um tema que é grandão, olha lá. Instruções para a realização da prova de redação. Muita atenção. Redige um texto dissertativo argumentativo sobre o seguinte tema. A importância da contribuição e da ação do policial responsável pelo policiamento nos moldes da filosofia da polícia comunitária no fortalecimento da sensação de segurança. Olha só, rapaz. Caramba, que tema grande, hein? Foi, nos últimos tempos, o maior tema da polícia militar em tamanho. Você fala, poxa, e onde que eu tiro a tese ali? Vamos lá, gente? A importância da contribuição e da ação do policial responsável pelo policiamento nos moldes da filosofia da polícia comunitária. Achei a tese. A tese é sobre policial. Esse policial é um cara que trabalha dentro de um molde. Qual é o molde? É um policiamento em filosofia de polícia comunitária. Vou fazer mais uma marcação aqui. E esse cara faz o quê? Ele é responsável pelo fortalecimento da sensação de segurança. E a banca falou. Qual a importância desse cara? Olha que interessante nós pensarmos. O que tem no 2 ali? Olha lá o ponto 2. Já descobri a tese. Você viu que não teve caixa de texto? Não teve nada. Isso ajudou a gente. Em sua dissertação, procure ter claro, antes de começar a escrever, o que você pensa sobre o assunto. Escreva seu texto usando uma linguagem impessoal. Não pode escrever em primeira pessoa. Nós de Minas Gerais estamos passando por um momento e tal. Não observa-se em Minas Gerais um momento diferenciado em relação à segurança pública nos moldes da polícia comunitária, principalmente a partir da implantação das bases comunitárias de segurança pública. Consegue entender? Defenda sua ideia por meio de uma análise, apresentando argumentos sólidos e consistentes, não apenas achando alguma coisa sobre o assunto. Isso é da sua prova, tá? Eu que criei essa folha, não. Essa folha já veio na sua redação. Para de achismo. Um texto, um bom texto, é aquele que requer leitura sem esforço e não aquele de difícil compreensão. Olha que legal. É ler com facilidade. Lembra da simplicidade? Pão com carne? Você tá vendo que não é nada demais? Não precisa traduzir o pão com carne. Às vezes a leitura é muito complexa e ninguém entende o que você tá escrevendo. Vamos lá. Embora com frequência seja necessário um grande esforço da parte que escreve pra conseguir tal efeito. Ah, que legal. Respeite as regras gramaticais e ordene os pensamentos em uma sequência metódica. Tem que ter método, introdução, desenvolvimento, conclusão. Lembra das setinhas? Tópico, frasal, frase de ligação, levantar dois argumentos. Tópico, frasal, argumentação profunda e resultados sociais. Tópico, frasal, argumentação profunda e resultados sociais. Retomada do tema, retomada do título, retomada das testes, frase final. Se você não tiver método, você vai se perder, porque na hora da redação todo mundo é igual. Um bando de gente nervosa. Dê um título à sua dissertação. Ah, gente, tem gente me mandando redação sem título, não é? Chega lá na hora da prova, esqueci o título. Deixou por último? Claro que você vai esquecer às vezes. E escreva no local apropriado e impresso, reservado à redação do texto. Tem que ser no local de título. Desenvolva sua dissertação usando no máximo 30 linhas e no mínimo 120 palavras. Gente, é no mínimo 120 palavras, mas com 120 palavras você não vai passar no concurso. Não vai passar, porque é muito pouco. Ali é só que você não ser eliminado. Vamos lá, você pode escrever usando letra cursiva de forma. Qualquer uma dessas letras será aceita. Mas olha o detalhe, diferencie maiúsculo de minúscula. Quem escreve letra de forma, às vezes não diferencia. A letra maiúscula tem que ser um pouquinho maior. Será atribuída nota 0 à redação. Eles colocaram isso lá na folha de redação, olha que legal. Cujo conteúdo versar sobre o tema diverso estabelecido. A redação é sobre eutanásia. Nós vamos falar sobre as leis brasileiras. A redação é sobre a legalidade e a legitimidade da ação policial. Nós vamos falar sobre violência. A pena de morte no Brasil. Nós vamos falar sobre direitos humanos. Fuga ao tema. Isso é zero. Que fuja da tipologia. Qual é a tipologia? Dissertativa. Onde você, através dos argumentos, você prova aquilo. Tema. Fuja do tema, que nós já falamos, e da proposta. A proposta é uma pergunta, você tem que responder. Considerada ilegível ou desenvolvida em forma de desenhos, números, versos, espaçamento, excessivo, entre letras, palavras e parágrafos, bem como em códigos alheios da língua escrita ou idioma de verso português. Não é para escrever ilegível. Se eu não entender, eu tiro o ponto. Cujo texto seja no todo e em parte, transcrição, cópia, cópia, transcrição ou plágio de outro autor. Aí você tem aqui, que apresentar qualquer sinal, marco ou símbolo que possibilite a identificação do candidato. Porque não pode ter nenhuma marcação. Porque na hora da correção, vamos pensar, sou amigo da Camila Richelli. Aí, se eu pegasse a redação dela sabendo que é ela, talvez eu beneficiasse ela. Aí lá aparece a folha sem nenhuma identificação sobre você. É só um código que a gente não sabe o que é. Eu já trabalhei nas bancas da polícia. Então é muito inteligente a correção, tá bom?